Eu fui mandado aqui pra profetizar Fui enviado aqui pra profetizar Foi meu Deus quem me enviou Venho no nome do Senhor Eu fui mandado aqui pra profetizar Fui enviado aqui pra profetizar Foi meu Deus quem me enviou Venho no nome do Senhor Eu tenho a marca do sangue que foi derramado na cruz Sob este nome chamado Jesus Posso ordenar, todo mal vai embora Toda doença, enfermidade que pode existir É neste nome que você vai sair Eu vou chamar a existência da cura Cegueira, lepra, depressão Olha em minhas mãos Estão pegando fogo, está saindo fogo Cegueira, lepra, depressão Olha em minhas mãos Estão pegando fogo, está saindo fogo Eu tenho a marca do sangue que foi derramado na cruz Sob este nome chamado Jesus Eu posso ordenar, todo mal vai embora Eu vejo a glória Eu vejo a glória de Deus invadindo este lugar Cegueira, lepra, depressão Cegueira, lepra, depressão Olha em minhas mãos Estão pegando fogo, está saindo fogo Eu profetizo sobre tua vida Eu profetizo sobre tua vida agora Meu irmão Não há inferno, nem doença Ou até mesmo maldição Que se levante pra ficar de pé diante de você Eu venho na autoridade Daquele que tem todo o poder Há um exército comigo E são os anjos lá do céu Que chegam pra trazer a cura E mostra que ele é fiel O que ele pôs na minha boca Pra falar eu vou dizer Receba agora o milagre Se você crer Cegueira, lepra, depressão Olha em minhas mãos Estão pegando fogo, está saindo fogo Cegueira, lepra, depressão Olha em minhas mãos Estão pegando fogo, está saindo fogo Cegueira, lepra, depressão Olha em minhas mãos Estão pegando fogo, está saindo fogo Cegueira, lepra, depressão Cegueira, lepra, depressão Olha em minhas mãos Estão pegando fogo, estou pegando fogo Estão pegando fogo, estou pegando fogo Igreja, fui mandado aqui Pra profetizar Estão pegando fogo, está saindo fogo Obrigado.